Olá, você que se liga agora em mais uma transmissão de um clássico do futebol brasileiro. Hoje é dia de confronto entre Palmeiras e São Paulo, duas grandes forças do nosso futebol. O primeiro é o clube com mais títulos de campeão brasileiro. O segundo, o clube nacional com mais títulos internacionais. É um derby de muita tradição em campo e que costuma brindar a torcida com grandes jogos. Tomara que a partida de hoje também seja assim. A Casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e, como sempre, tomada pela cor verde. A Casa do Palmeiras, um dos mais modernos estádios do país e, como sempre, tomada pela cor verde. É dado o apito inicial, o jogo começa Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Ele é um lateral direito dos melhores Para não dizer que é um baita ala Para não dizer mesmo que é um ponta direita no seu time E joga em todas essas funções muito bem E no meio também se goberna outro lateral Além de bater faltas É ele, Daniel Alves É, acho que eu vou concordar com você O São Paulo está abrindo bastante as jogadas pelas pontas Pois é, eu já tinha até notado isso Mas passou no minutinho Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil Então abre o jogo, a equipe está marcando bem E abre o jogo tentando uma coisa pelos lados O lança está parado, marcado impedimento Olha que cruzamento está sendo feito E a defesa afasta a bola Agora é a vez de Reinaldo Everton Melo, chutão para frente E ele chegou livre para marcar E o Willian E o gol está aberto para cá Um golaço, sem chances de defesa Estou de sorte Vamos controlar Pegou na trave, entre de entrar Mas entrou E o que o Senhor E um golaço, sem chances de afastar E o que ele chegou ao final do dia E o que ele chegou a sorprender E o que ele chegou a ser E o que ele chegou a ir ao final do dia E o que ele chegou a ser E o que ele chegou a ser O Palmeiras saiu na frente Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol Assim é fácil ser comentarista Vamos ver lá dentro como é que eles fazem Abriu pela esquerda Reinaldo Cruzou a bola Diogo Barbosa Diogo Barbosa vai mandar a bola direto para o ataque Tentou o passe Juan Fran Bola enfiada pelo meio da defesa Bela ligação dos dois Final do primeiro tempo Começa o segundo tempo O jogo certamente vai ficar bem mais aberto O que é bom para o espetáculo E claro para você que está em casa assistindo Lisiero Recebeu o passe Juan Fran Opa Que beleza Lá vem a batida Boa defesa Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor Por isso é que não saiu o gol Substituição Vai ter sangue novo em campo Alves Bateu o escanteio curto demais E a defesa afasta o perigo Tribulou Boa jogada Alves E ele recebe em boa posição na ponta Esticou a perna e levou melhor William Abriu o jogo pela esquerda Deixou o marcador da saudade Diogo Barbosa Felipe Melo E agora O que é que eu faço? Lançamento por entre a defesa Diogo Barbosa Bola para ele na lateral Retomaram a bola na hora Vem a batida É gol É gol Um gol para aumentar ainda mais a vantagem Que bom aço Nuita categoria Obrigado por assistir Obrigado por assistir Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou o muro, Bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Meteu ali pela esquerda, Everton. Fernandes. Ginaldo. Everton. Everton cruza. Foi bem ali a defesa. Mais uma tentativa. Alves. É agora. Diogo Barbosa. Vitor Hugo. Diogo Barbosa. Passe para frente. Acabou o jogo. Foi realmente uma grande atuação da equipe. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Existe. Seja parando. Alguém. Macabou o jogo. Feito. Seja parando.